Fala galera da Crocs Games, trago pra vocês aqui agora uma missão diferente do The King of Fight All Star, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações do nosso conteúdo aqui, que essa no caso aqui é a masmorra do poder no nível fácil, masmorra de experiência e tem a masmorra essencial, nós vamos aqui na masmorra de experiência e aí nós temos aqui, como nós havíamos visto, o nível fácil aqui, essa é a masmorra do poder só que aqui também tem masmorra essencial, a masmorra do poder, no caso masmorra essencial, é diferente da outra e aí eu vou mostrar pra vocês como é que é o esquema aqui, eu preciso de outra 30 montos pra ganhar 3 cristais posso colocar numa batalha automática, onde vai gerar várias batalhas de acordo com o número de AP que eu tiver e aí eu vou lutando sozinho, vou gerar aqui uma formação automática, como eu sempre faço e como é que é essa masmorra aqui, vamos lá, eu vou explicando pra vocês aqui conforme você tem que defender a sua lápide aqui, vem os inimigos e você defende a sua lápide e o mais interessante em defender a sua lápide é que os seus parceiros, seus companheiros aí da sua equipe eles não vão ficar como possível troca, você vai poder jogar com um e vai poder, pode você trocar com eles mas você vai, você vai proteger a sua lápide aqui e junto com os seus parceiros lá, eles estão junto contigo lá olha lá, todo mundo junto no porradeiro, bacana, bacana mesmo olha lá, vai da minha lápide aqui e aí você defende a lápide com a sua galera, aí eles atacam sozinhos, fazem os combos sozinhos massa demais e você vai defendendo aqui enquanto chegam os caras, olha olha o cara bacana, olha olha, olha, pode fechar rapaz, olha os caras fortão ali olha aqui, desgraçado aí o pau quebra, meu irmão três juntos aqui, muito da hora esse método aí ó, conseguimos defender, missão completa e é isso aí galera, mostro pra vocês aí esse modo que é masmorra experiência o modo aqui de defesa bacana, interessante, legal, pra você que quer evoluir seus personagens é uma opção pra jogar aí né, o modo de torre, torre de ata esse foi um modo fácil show galera, fiquem com Deus até a próxima dica e valeu aqui é Crocs Games